Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode desativar um horário de alarme que você selecionou no smartphone Samsung Galaxy A05. Você vem aqui na opção relógio, você pode encontrar aqui na tela inicial ou também aqui na gaveta de aplicativos. Se você não encontrar o ícone, você também pode pesquisar aqui na gaveta de aplicativos. É esse ícone aqui, relógio, aí você vem na opção alarme e aqui está o alarme que eu selecionei. Aí se você quiser desativar, você pode desativar o alarme aqui. É só você desativar essa opção. Caso ele esteja ativado, é só você desativar e ele também notifica, todos os alarmes estão desativados. Quando você ativa o alarme, ele também vai notificar que o alarme está ativado. Aqui, alarme em 14 horas e 10 minutos, você pode desativar, é só desativar essa opção nos alarmes que você quiser. É essa a dica que eu queria mostrar para vocês. Não esqueça de deixar seu like. Caso você queira comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar o link na descrição do vídeo.